Agora, agora eu vou chamar o meu segundo convidado. É o seguinte, esse cara é gaúcho. Ele foi de uma banda importantíssima na década de 80, chamada Graforréia Chilarmônica. E ele é um grande amigo, fizemos uma música juntos, e eu vou chamá-lo aqui para a gente apresentar essa música. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, Marcelo Birk. Aplausos Aplausos Não somos arquitetos do peso, não somos xalala por acaso, um tanto a contra gosto extravaso, um samba de uma nota ao contrário. Se você disser que eu desatino, Só se for num bêbado de algum samba, um samba de uma nota ao contrário. De uma só nota, samba do avesso, avesso do samba, só uma nota, Um timbre que transcende o bom gosto, um samba de uma nota ao contrário. E nesse bêbado solitário, um timbre que transcende o que é tosco, Um samba de uma nota ao contrário. Não somos arquitetos do peso, não somos arquitetos do peso, Não somos xalala por acaso, tanto a contra gosto extravaso, um samba de uma nota ao contrário. Se você disser que eu desatino, só se for num bêbado de algum samba, um samba de uma nota ao contrário. Uma só nota, samba do avesso, avesso do samba, só uma nota, Num timbre que transcende o bom gosto, um samba de uma nota ao contrário. E nesse bêbado solitário, um timbre que transcende o que é tosco, um samba de uma nota ao contrário. E esse bêbado solitário, um samba de uma nota ao contrário. Amém. Amém.